Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor. Pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar. Você quer dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá. Você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo. Que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui. Usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar ganhou. Fala, rapaziada. Estamos aqui mais um dia. Eu e o Xaropinho. Xaropinho morreu? Ah, vim. Ixi, achei que tinha morrido, né? Nem começou o vídeo, rapaziada. Já tá passando mal. Rapaziada, lembrando aqui. Rolando um evento aqui. Bahia Pirata. Vocês podem estar... Tendo um pinzinho aqui, ó. Maroto. Quando você vai rolar, tá pegando essa moedinha aqui. Ó, Pirata. Aí você pode vir aqui, ó. Caixinha. Grátis. Esse é um... Ótimo drop. Olha, pronto aqui. Ficou, né? Feche. Eu acho que já ganhamos. Já ganhamos. Já ganhamos, cara, ele. Rapaziada, então é isso. Temos abrir uma caixa. Uma caixinha, né? Nova aqui pra vocês. Vai ser essa daqui, ó. Parote. Pensei que é um parote. Que é um parote, rapaz. O que é que é esse bicho? É esse pássaro. Não, pô. Isso daqui não. Arara azul? É, não sei, né? Lá, os Estados Unidos pode ser parote. Parote. Parote é palasco. É aqui o que nós temos aqui pra ganhar e da onde compensa ganhar. A caixa é quanto? Um real. Qualquer coisa acima de um real. Só daqui pra cá já é o outro. Vamos começar com 5, o número da sorte, né? Eita. Já veio no meio. E aí dá uma olhada dele, tem que dar um tapa. A graça aqui na cima tá perdido. Isso aqui... Dividiu pela metade. Tem que dividir pra conquistar, né, Serapim? Exatamente, você agora vai conquistar. Você tá dividindo de novo. Vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Vamos conquistar agora com 3. 3, um mute. Baixo, baixo. Mute. Ó, aquela é 12 lá. A 12 é pra lá. Só falta a 4 seguir o padrão. 4 ela é... ... fora do padrão. Vem essa daqui, ó. Já salva o mundo. Um sim, um mute, um sim, um mute. Hum mute. Vai vir aquele stalker. Ó, deserto, ó, deserto. Nossa, essa do empato. Ela é assim ou ela tá acabada? Tá acabada, ó. Não, ela é assim, ela é assim. Nossa senhora. Agora, ela. Tira essa glockzinha aqui, ó. Humilde, humilde. Agora eu vou tirar ela do site. Aqui. Ali, vai vir. Cadê? 3, novo. Que é o número da sorte. Vai dar certo. Olha ela vindo, olha ela vindo, olha ela vindo. Nem vai marchar pra 12. Calma, já tá com 23 moedas da caveira. A direita, não pode ser esse lado esquerdo. Mas que eu tô beat. Tô falando do lado de... Eu não tico que ele corra. E eu, duas pra dar uma. Quatro, quatro. Humilde. Olha o lugar ali em cima que o cara pegou. Foi lá na caixa do coisa, do Melhor Odon. Foi o contrato, não foi? É, eu acho que foi o contrato isso aí. O contrato? E, rapaziada, tá aqui em sala aí, ó. O contrato tá bom também. Fala dele. Acho que tem essa luguinha na caixa do Melhor Odon. Acho que ele é... Aqui eu falei que queria pegar. É, fez aqui. O A2, o A2. Fez essa A2, ó. E a pistolinha. Você paga as três, você paga as... É, você pagou. Tá bom, hein? Essa daqui deu bom. Bora. Boa aqui, um sim, um sim. Humilde. A última tinha que ver a M4, paracinha, ó. Diante dos olhos. Só pra... Prazer, vai dar graça. Passar, passar, passar. Passar, passar, passar. E o Xarafim? É o rumo de Deus, Xarafim. Como é que corre? Não é feliz, ó. Não é feliz, ó. Não é feliz, ó. A3, Xarafim. Credo agora. Passar agora a cozinha que eu falei que eu queria. Ih, fala dela, Xarafim. Fala dela. Aí, rapaz. Calma, vem. Eu queria uma... Bode 3 novo. Bode 3 novo. Na esquerda, na esquerda. Passou um monte. 1, 2, 3, 4. Tava aqui. Mas eu pago. É, 3 pagou 1 e meia. 12 e meia. Não tá ruim, não. Tá ruim. Aqui, ó. Pode escolher onde você quer que vai vir. Ah, direito embaixo. Direito embaixo. 95 centavos daqui. É isso, é isso. É. Essa se pagou. É, 3 anos se pagou. É, um... 3 quartos. Deu bom, deu bom, deu bom. Figa. Boa aqui duas. Número da sorte, né? Como sempre. Vai dar bom. Na esquerda, na esquerda. Ô, ela vim. Ô, ela vim. Ô, ela vim. Ô, adeceito. Ô, adeceito. Rápido. E até o Ins. Paga. Nessa abertura aqui, ó. Eu acho que não deu nem... É, não deu nem... E aí E aí E aí E aí E aí É agora, é agora E aí É nada mesmo Bote cinquinho, cinquinho humilde Humilde 95 95 é quase 3 é é bote 3 2 2 1 Duas lentes e bota uma rápida, aqui na rápida você tem que irá vir alguma coisa boa. Na rápida vai vir uma coisa boa? É, aqui na lente já se foi. Aqui duas rápidas ou uma rápida? Não, não, uma rápida, uma rápida. Não deseste, mas ganhou outra moedinha. Agora a frappin, humilde. Tome. Tome, humilde. 15 dolinhos, 15 dolinhos. Oh, sete moedas. Sete moedas e pagou, fi. Nossa, tá bom, tá bom. E as últimas três, bora? Vamos embora. Quanto você acha que deu nessa caixa? Eu acho que deu uns... Uns cinquenta e dois, por aí. Cinquenta e dois. Vamos ver quem tá mais perto. Cinquenta e quatro. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis tá mais perto. É, xarapinha. Oxe, profite, tá? É, é. É, rapaziada. É isso. Enrofinha. Código combo. 40% de bônus. Dá um tchau pra rapaziada, xarapinha. Falou. Bom, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E fui. minutos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.